Meu Deus, perdoe-me por dizer-me poeta, e ver as coisas como vejo, e saber das coisas que sei. E perdoe-me também pelo pecado sintático das minhas palavras tortas e minhas estrofes sem geometria. Desculpe padrinho, seu afilhado, desculpe meu pai, seu filho coitado. É até forte, mas tão cheio de pecados. Turinava lágrimas na cama, por rosto, pensavam que era doença, botava o dedo na barata das primas, sem vergonhas. Assaltava os professores, saberem o bolso, por maldade, faziam que não viam nada. Leu enciclopédias antigas, escondido. Guardou suas rimas e segredos. O medo me traçará um destino. E por fim, como se nada mais houvesse para fazer, escreverá poemas, o resto de artigos. Substandivos, rasgados. Verbos que não funcionam mais. Adjetivos mal colocados. Adverbos sem direção, e artigos de chuteiro. Correrá, talvez no mar, a vida de um Como um desastre de ônibus, mais cinco horas da tarde. E se ao menos ter caído o morto, flutuará sobre a cidade, Amparado pelas mãos de um Deus e vem do seu. Cheio de virtudes e maldades, virá para a quietude de uma turma e cheia e fuma. Amparado pelas mãos de um Deus e vem do seu. Amparado pelas mãos de um Deus e vem do seu. Amparado pelas mãos de um Deus e vem do seu. Apenas o seu.